Fala corretor de imóveis, meu nome é Franklin Deluso, resolvi gravar um vídeo para você, na verdade foi uma pergunta de um corretor de imóveis, perguntando como vender imóveis de alto padrão através do Facebook. E para todos os imóveis que você vai vender, inclusive o alto padrão, é importante que você encontre o seu público. Como, Franklin, eu encontro o meu público? Para encontrar o seu público, você precisa entender o que o seu público busca. Seu público busca por carros, ele curte páginas sobre X coisas, sobre N coisas, então você precisa entender o que e por onde o seu público passa. Na vida real, geralmente quando as pessoas querem vender imóveis e vendem imóveis alto padrão, elas têm um relacionamento com essas pessoas, elas frequentam os mesmos locais, elas vão para os mesmos bares, enfim. É exatamente as mesmas coisas. Você precisa entender onde eles estão, certo? Entendendo isso, você vai lá e só vai escolher as tags certas. Então, o desafio hoje do Facebook, muitas pessoas fazem campanhas, às vezes tem ou não tem resultado, é você identificar e saber se aquela campanha está sendo apontada para o público certo ou não. Então, eu costumo dizer que existem três coisas que você precisa levar em consideração quando você vai anunciar no Facebook. Público, conversão e o relacionamento, que eu falo sempre isso em alguns vídeos. Você precisa identificar o seu público, você precisa saber se está convertendo a campanha e você precisa manter o relacionamento também. Não adianta nada você captar vários e-mails, captar vários telefones, ligar. Mesmo que você não venda naquele momento, você precisa se relacionar com eles para que lá na frente você venda. Então, a gente está falando de marketing digital para o mercado imobiliário. Marketing digital é criar uma presença real no meio digital. E é isso que você precisa saber. Então, só para finalizar, o foco é encontrar o teu público. Se você gostou desse vídeo, curte aqui, comenta, compartilha para um amigo que está precisando saber um pouco mais sobre isso. E eu te vejo no próximo vídeo.